Sextou! E o Univille em Notícias já chegou com os principais destaques da nossa Universidade. Então vem com a gente que a edição de hoje, dia 6 de agosto, já está começando! Na próxima semana, a Univille inicia as comemorações aos seus 56 anos de história e seus 25 anos de credenciamento como Universidade, junto ao Ministério da Educação. Segunda-feira, dia 9 de agosto, às 19h, pelo Univille Play, acontece um encontro com o presidente da FAPESC, Fábio Rotterhausen, Adriano Rodrigues, Relações Institucionais do Sistema CAF, e com o diretor do Inova Parque, professor Marcelo Leandro de Borba. Já na quarta-feira, dia 11 de agosto, acontece a sessão solene na Câmara de Vereadores de Joinville, em homenagem à nossa Universidade e suas contribuições para a comunidade joinvilense. E nós conversamos com o nosso reitor, professor Alexandre Cidral, que faz um convite especial para você. Olha só! Agosto é o mês importante de comemoração para a Univille e tem eventos que vão refletir isso, né professor? Perfeito! Este mês nós estamos comemorando os 56 anos do ensino superior aqui na região e também os 25 anos de credenciamento da Univille como universidade. E para isso, a gente convida a todos a participarem, na segunda-feira, dia 9, às 19h, por meio do nosso canal YouTube, Univille Play, de um evento onde nós vamos estar falando sobre os desafios das universidades frente aos panoramas de pesquisa, inovação e desenvolvimento, com a participação do presidente da FAPESC e também com a participação do diretor do Inova Parque e do assessor da CAF na área da Plataforma de Inovação das Instituições Comunitárias. Também temos, então, na quarta-feira, às 19h, na Câmara de Vereadores de Joinville, uma sessão solene que irá homenagear a Univille pelos seus 25 anos de credenciamento. Então, fica aqui o convite para que todos possam prestigiar esse momento tão importante, não apenas para a nossa instituição, mas para toda a comunidade do norte catarinense. Nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, a vice-reitora da Univille, professora Terezinha Maria Novaes de Oliveira e representantes do Comitê Babitonga e da Companhia Águas de Joinville participaram de um encontro com o Ministério do Desenvolvimento Regional. O encontro foi um momento para que o grupo apresentasse um projeto com as principais demandas na gestão de recursos hídricos na região de Joinville, para inclusão no programa Águas Brasileiras, que é coordenado pelo Ministério. Segundo a vice-reitora, o Águas Brasileiras é uma excelente oportunidade para a nossa região, principalmente para a recuperação de rios urbanos, como é o caso do Rio Cachoeira de Joinville. Agora, as equipes do Comitê Babitonga, Univille e Águas de Joinville seguem no planejamento das próximas etapas de encaminhamento dos projetos. E nós vamos acompanhar e te contaremos tudo por aqui. Um concurso gastronômico marcou a conclusão de mais uma turma do projeto de extensão Jovens Cozinheiros da Univille. Na última quarta-feira, os integrantes do projeto apresentaram suas receitas aos jurados participantes. Este foi o momento para que cada um e cada uma compartilhasse todo o aprendizado no período em que estiveram no projeto, mas principalmente para agregar as diversas vivências. E nós conversamos com a nossa pró-reitora de extensão e assuntos comunitários, professora Ionada Alonso, que é coordenadora do projeto, para falar sobre mais este momento. Olha só! Cerramos nesta semana mais uma edição do projeto Jovens Cozinheiros com a participação de seis escolas de ensino médio de nossa cidade, onde os estudantes tiveram uma vivência fantástica nos nossos espaços gastronômicos e momento de trocas e novos conhecimentos construídos. A nossa gratidão à comunidade estudantil do ensino médio de Joinville por ser parceira nesse importante projeto de extensão universitária da nossa Univille. Em 2021, o Jovens Cozinheiros reuniu estudantes de seis escolas aqui de Joinville. E nós desejamos parabéns a todos pela condução do projeto e, em especial, aos estudantes pela jornada nos Jovens Cozinheiros. A editora Univille promove do dia 10 ao dia 12 de agosto a sua primeira feira virtual com um tema, Universidade Comunitária para quem? O evento será um momento de integração de diversas editoras universitárias e com a valorização dos trabalhos dos escritores, principalmente neste momento de pandemia. A feira virtual também terá momentos de conversas e debates. Pelo Univille Play serão realizados os encontros com dez mesas redondas, sobre ecossistemas produtivos, cultura, arte, formação de professores e muito mais. E olha só que legal, os visitantes também podem percorrer os corredores virtuais para conferir os livros e outras obras de diversos autores. Além disso, os interessados podem adquirir os livros com até 30% de desconto. Quer saber mais? Lá no nosso site univille.br barra feira virtual, você acompanha a programação completa e o formulário de inscrição nas mesas redondas. Bacana, né? Então acessa lá e participe da feira virtual! E olha só que boa notícia! Foram prorrogadas até o dia 10 de agosto as inscrições para os cursos de licenciaturas com bolsas de estudos de 100% pelo Unidu. Neste ano, a Univille tem os cursos de Ciências da Religião, Educação Especial e Física. Os editais de cada licenciatura já estão disponíveis no nosso site univille.br barra ingresso. E é muito importante que você realize cada etapa do cadastro para validar a sua inscrição neste processo seletivo. E se você tem dúvidas, podemos auxiliar! Neste sábado, dia 7 de agosto, das 9h30 às 3h30, aqui no Campus Joinville, a nossa equipe estará de plantão para orientações de como realizar este cadastro. E se você tem outras dúvidas, entre em contato conosco pelos telefones 34619020 ou pelo e-mail cre.univille.br. Então, faça seu cadastro e venha para a Univille! No próximo domingo, dia 8 de agosto, celebramos mais um Dia dos Pais. Mais uma data em que muitas comemorações serão atípicas, principalmente pelo momento em que estamos atravessando. Um dia para lembrarmos que ser pai, ser pai se trata de estar presente, de sonhar os nossos sonhos em conjunto, de ser inspiração para os nossos passos. Mas também de realizar essa caminhada, lado a lado. Um dia para lembrarmos, pensarmos, também nos pais que nos deixaram de forma tão repentina e dos pais que perderam seus filhos cedo de março. Mais que uma data circulada no calendário, o Dia dos Pais nos projeta para um abraço, para aquela conversa, aquela bronca e dos momentos felizes. Feliz Dia dos Pais para todos, que fazem da simplicidade a maior riqueza para seus filhos, que nunca deixam os sonhos se perderem e são exemplos para que possamos seguir a cada dia em busca dos nossos ideais. Feliz Dia dos Pais a todos e um Feliz Dia dos Pais ao meu querido pai, Sr. Alcides. Feliz Dia dos Pais e até domingo, paizão! A edição do Univille em Notícias fica por aqui. No nosso site, nas redes sociais e no Univille Play tem mais conteúdo para você. Aproveite seu final de semana, descanse e aproveite o dia com seu pai. Até a próxima! Tchau!